Música Fala galera do Naguili Club, tudo bom? Hoje em dia das mães, eu trouxe a minha mãe pra gravar a Levil A dona Cida, ela não gosta de Naguili né? Não, só um pouquinho E hoje a gente vai fazer a review pra vocês, eu André Cicida Do Citrus Mint, da Ruca Fina Ele é bem cheirosinho, não mostrei o preparo, porque é igual a todos os preparos da Ruca Fina É um cheiro bem mentolado, bem de pouco, de fundo cítrico Tá foda hein É isso aí O que é a zona do cheiro? Cheiroso né? Cheiroso Deixa eu sentir melhor Cheira mãe Epa, tá fraca É um cheirinho da menta né? Cheiro de menta Menta bem de fundinho cítrico É isso aí galera Ele tem um corte padrão da Ruca Fina, sem corante nenhum no fundo, bem melado Depois de um tempinho da lata aberta o fundo já fica todo sujo E estamos aqui com o meu setup padrão, que é o meu KM Barrirá, um Alin, três coconadas, o meu no Rose Então fuma lá uns dez minutinhos Então, Ruca Fina é Ruca Fina né? Não precisa nem falar da fumaça, uma puta fumaceira Agora o gosto do fumo, fala o que você acha aí Andressa Eu sinceramente não sinto muito gosto de menta Na verdade eu sinto gosto de nada É um gosto meio indefinido Mas é gostoso Ele lembra A menta ela fica na garganta, ele é bem refrescante Eu sinto mais o cheiro dele do que ele É bem refrescante E o gosto dele é um cítrico bem de leve É um cítrico Cítrico Ciclosacente né? Parece um limão Parece lima, parece laranja lima É verdade, é Parece laranja lima, é igualzinho laranja lima Aquela laranja bem azedinha Não, a lima é um pouquinho meio amarguinha Amargo Aquele cítrico da laranja lima Bem suave Bem amarguinho É isso mesmo Não fica pegando É, não é uma coisa não É bem amargo, é bem É gostoso Não é um fumo doce Ele é bem amarguinho E a menta fica na garganta, ó O refrescância Um pouquinho amargo, não muito não Gostoso É bom É bem laranja lima mesmo Mas enfim, como eu falei Gosto de menta mesmo, você quase não É suave É, a menta é mais a refrescância do fumo mesmo Porque gosto não tem de menta Já o cheiro você sente mais É, na hora que você sente o cheiro Da menta Refrescância só no cheiro mesmo Nossa, é um fumo que eu gostei Eu daria de 0 a 20 aí A nota pra esse fumo 18 do gosto É muito gostoso 18 fácil O que você acha? Também dou 18 18 Eu dou 15 Nem pega Não, eu gostei Porque ele não Não é dos meus Fica pegando na garganta O cheiro Eu dou 16 Porque não lembra muito o cítrico O cheiro é mais mentolado E o sabor é bem diferente O cheiro você dá quanto? Eu já dou 18 Eu gosto muito do cheiro Também 18 Você levou Gostoso É isso aí Dia das mães Estamos aqui fumando com a minha mãe Deixa ela fumar, né? É, deixa ela fumar Minha mãe Eu assento Ela vai lá na sala Ela fala que vai dar só um traguinho Ela fica uma meia hora Ela fica uma meia hora fumando Eu já pensei em comprar um narguilho pra ela Porque Não Isso não Ela adora fazer isso assim Eu só vou fumar um pouquinho É E suas mães fumam? Será? Será que suas mães fumam? Fala aí, galera Sua mãe fuma? Comenta aí Posta um vidinho com a sua mãe também Vai ser legal pra galera ver Pra mostrar Conhecer as mamães É isso aí Feliz dia das mães Pra todos Tá abrazado, né? A gente tá gravando dia das mães Hoje realmente dia das mães domingo Mas como o meu vídeo vai parar de terça Então já faz dois dias Fez dia das mães aí Pras mães que estão assistindo Acho que não vai ter mãe nenhuma assistindo Mas tudo bem Mas tudo bem Chame suas mães Pra dizer Pra dar os parabéns Do Narguilho Club Aqui nós A gente tava dando um beijo pra elas Certo, gente? Um beijo, mãe Feliz dia das mães E é isso aí, galera Compartilhem Acessem Curtam E boa fumada pra todos nós Um abraço Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri